É só descansar, aí vamos pra ganhar uns pezinhos e tu de volta, né? Normal, aí depois você trabalha isso aí, ué. Agora eu já vou te ajudar. Se eu tivesse vindo, você já tava bonzinho há muito tempo. Na verdade, eu vou te ser sincero, eu tinha até marcado no doutor. Só que eu tenho plano de alimento. É, tá subindo? Pois, normalmente é bom aqui. Isso, tranquilo. Ó, saiu inteirinho, ó. Ó a ponta. Vou tirar uma foto dela aqui. Opa.